Eu quero a minha vida no compasso dessa dança A esperança desse mundo melhorar Quero o meu forró morando na literatura Desenhando a arquitetura da cultura popular Eu quero a minha vida no compasso dessa dança A esperança desse mundo melhorar Quero o meu forró morando na literatura Desenhando a arquitetura da cultura popular E o poeta Pinto do Monteiro e o de Chico Fernandes disse Eu comparo esta vida à curva da letra S Tem uma ponta que sobe, tem outra ponta que desce E a volta que dá no meio, nem todo mundo conhece Quer saber como é a vida? Bote o pé na estrada só pra ver como é que é Quer saber como é o amor? Tente desvendar o coração de uma mulher Quer saber se tem amigo? Caia no castigo de dizer que estou sem dinheiro Aí nesse final de festa o amigo que presta é o que chega primeiro Aí nesse final de festa o amigo que presta é o que chega primeiro Se queres seguir adiante, pegue a vida e plante no melhor caminho Não ligue para os dissabores, no cheiro das flores também há espinho O vinho bom se faz da luta e quem melhor escuta aprende a falar Os olhos ventem pra razão e a voz do coração às vezes mande errar Eu quero a minha vida no compasso dessa dança A esperança desse mundo melhorar Quero meu forró morando na literatura e desenhando arquitetura da cultura popular Eu quero minha vida no compasso dessa dança A esperança desse mundo melhorar Quero meu forró morando na literatura e desenhando arquitetura da cultura popular A esperança desse mundo melhorar